Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Hoje nós vamos fazer essa calcinha. É uma calcinha cintura alta, o tamanho G. Os moldes estão em PDF aqui abaixo na descrição do vídeo. Outra coisa, muita gente me pergunta sobre essa peça que quer aprender a fazer. Isso está no meu canal. Eu estou deixando o link aqui nos comentários, bem no topo. Só é clicar no link que vocês já vão direto para a aula dessa peça. Quer colocar no bracinho aqui com os alfinetes. Tá bom? Então meus seguidores, muito obrigada pelo carinho, por estar aqui comigo. Eu fico muito feliz. Me sigam nas redes sociais, está aqui embaixo também os links. E você que me assiste e gosta do que eu faço, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tá? Um grande beijo para vocês e vamos começar. Então gente, vamos lá. Os moldes já estão disponíveis, né? O tamanho é G, tá? E só é de cortar do mesmo tamanho dos moldes, tá? Olha, aqui eu estou com a parte traseira. Ah, eu estou usando microfibra. Ok? Então, estou com a parte traseira. Aqui, a parte da frente. Aqui. Essa parte da frente aqui, eu vou encontrar o meio. Faz assim. Encontra o meio. Vou marcar aqui, ó. Pronto. O detalhe, olha, aqui é o meio, tá? Que é esse que vai aqui. Também vou encontrar o meio. meio. Não estica quando for dobrar, tá? Encontrar o meio. Desculpa, gente. Pronto. Aí eu vou fazer isso aqui. aqui. Vou posicionar meio com meio. Essa marcação com marcação. Coloco um alfinete. Aí eu vou fazendo isso, olha. aqui. Essa pecinha aqui de cima, ela é um pouco menor que essa aqui, tá? Porque nós vamos ter que fazer uma pressãozinha nessa de cima, quando eu for costurando, que é para poder ficar bem certinho. Que tem que ser, senão vai ficar folgada, tá? Aí eu prendo ali no meio e prendo aqui também no início. Faço isso nas duas laterais. Aí eu vou costurar, começar daqui, com o pezinho de máquina, olha. Ficou um pouquinho menor. Eu já vou costurando e vou fazendo isso, olha. Juntando bem as duas peças e esticando um pouquinho para ficar a de cima junto com a de baixo, esticadinho. Assim. Eu vou costurando, como eu já falei para vocês, fazendo pressão na hora da costura. Depois disso, eu vou passar um zigue-zague, tá? Nessa parte aqui. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer assim. Pegar a parte de trás, olha, eu tô aqui com o fundo, né? E o forro. Esse forro é a malha de algodão, gente, tá? Ela estica também um pouco, olha. Tá? É aquela malha que faz camiseta. Olha, aqui. Coloco, olha. Direito com direito. Boto o direito do forro para cima e faço isso. Junto e passo uma costura, pezinho de máquina aqui. Começando com retrocesso e termino com retrocesso. Ajeita direitinho, tá, gente? Quando for colocar. Aí, feito isso, vai ficar assim, ó. Aqui. Aí, eu venho com essa parte da frente. Coloco aqui, olha. Direito com direito do forro. Assim. Abro aqui. Venho com a parte traseira aqui para frente e pego o forro aqui de trás. E passo também uma costura. Depois, só é desmontar, virar. Puxar essa parte do meio que ela já fica ok. Tá bom? Então, eu vou fazer isso. Gente, então, eu já fiz. Olha, coloquei um zigue-zague aqui. Já coloquei o fundilho e ficou assim, né? Olha como fica bem bonitinha essa parte da frente aqui. Aqui. Então, agora nós vamos... Eu vou fazer isso. Depois eu vou mostrar para vocês, no lado da perna, como faz, tá? Olha, pegar a parte de trás e mede. Sem esticar o tecido. Olha, deu 34 centímetros. Eu vou diminuir 2 centímetros para o elástico. Então, eu vou precisar de 32 centímetros de elástico. Tá aqui. Esse elástico tem 1 centímetro de largura. Então, eu vou fazer isso. Vou encontrar o meio da parte de trás, aonde eu vou colocar esse elástico. É a primeira coisa que eu vou fazer agora. Aqui, ó. Aqui é o meio. Encontro o meio do elástico. E posiciono aqui. Quando eu posiciono, eu deixo essa partezinha aqui, olha. Do elástico. Um pouquinho para fora. A parte da laicla fica assim. Um pouquinho para dentro. Para quando virar, assim, olha. Não ficar aparecendo a laicla que fica muito feio o trabalho. Então, eu coloco aqui, meio com meio. E vou também colocar aqui. Tá? Bem nessa lateralzinha aqui, ó. E prendo. Mesma coisa eu faço do outro lado. Observe a forma que eu coloquei o elástico. Essa parte que fica, essa beirinha assim serrilhada, fica para baixo. Que depois nós vamos virar assim, olha. Então, eu vou fazer um zigue-zague bem aqui pertinho do serrilhado. Um zigue-zague pequenininho. Vou começar lá e vou assim, olha. Esticando o elástico até ficar da mesma largura da laicla. Aí, eu prendo. Olha, ficou da mesma largura onde está marcada aqui no meio. Aí, eu prendo e venho costurando até aqui. Aí, eu paro aqui, estico novamente. E costuro até aqui, assim eu continuo. Então, eu vou fazer isso e já vou desvirar, passando um zigue-zague também aqui por cima. Para a gente dar continuidade, ok? Acho que eu não mostrei para vocês a traseira, né? Como ficou, olha. Ficou assim, né? Quando eu tinha feito antes. Relaxa, olha. Fica bem direitinho e não arrebenta a gente do jeito que eu faço. Olha, eu estou esticando até o limite, tá? Então, o que foi que eu fiz agora, né? Eu juntei uma lateral já, olha. Costurei aqui certinho e passei um zigue-zague. Depois, eu peguei essa parte da frente e passei uma costurinha aqui. Para prender essa parte aqui, olha, de cima, junto com a parte de trás. Para ficar mais bonitinha é opcional. Quem não quiser, passa só o zigue-zague. Mas eu estou mostrando do jeito que eu faço para vocês, tá bom? Olha, e também passei uma costurinha aqui. Só aquela, tipo alinhava. Só para segurar as duas peças do forro com a parte principal, tá? Olha, eu deixei um lado já. Eu fiz esse lado e deixei esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu medi daqui em toda essa volta e encontrei 56 centímetros. Deixa eu medir aqui para vocês verem. Não estica, tá, gente? A lycra. Olha, gente, aqui. 56 centímetros. Tá? Então, eu tirei 5 centímetros para cada perna. Então, 56 menos 5 ficou duas peças. 55 centímetros. Desculpa, 51 centímetros. Tá? 56 menos 5 ficou 51. Tá? Então, são duas peças dessa aqui. Aqui nós vamos fazer assim. Colocar direito com direito, prender aqui, olha. E passar o pezinho de máquina com retrocesso, tá? Passa duas vezes assim. Eu já fiz nessa aqui. Da perna que eu já... Da outra perna, né? Que eu já fechei a lateral. Passei aqui o... O pezinho de máquina. Aqui. E ficou assim. Olha o que eu fiz. Aqui está a costurinha. Marquei o meio. Vim dessa parte que eu marquei até a costurinha. Seguro. Seguro. Marco. Olha. Marco. Da costurinha para cá também. Novamente. Tá? Para que isso? Para que o elástico... Aqui. A calcinha. Não fique um lado mais enrugado do que o outro. A mesma coisa fiz também aqui. Claro, né? Olha aqui a lateral. Marquei o meio. Não estica, tá? Vem direitinho, olha. Aqui para cá. O meio. Pego essa parte que eu marquei o meio. Levo até a costura da lateral. E marco. Olha. Desse lado. E do outro também. Tá? Aí nós vamos fazer isso. Vou fazer isso nas duas pernas. Eu estou aqui com a lateral. Vou pegar esse elástico. Tá? Vou colocar assim. A mesma coisa que eu fiz aqui atrás. Vou posicionar com essa parte que eu costurei aqui, olha. Aberta. Vou posicionar aqui, deixando a lycra um pouquinho para dentro da borda do elástico. Olha. Colocando costurinha com costurinha. Aí eu prendo. Aí tem a outra marcação com marcação. Vai da calcinha com o elástico. Coloco aqui também, olha. É só juntando as marcações, tá? Aqui a outra marcação. Pronto. Juntei todas as marcações. Eu vou mostrar para vocês como fazer nessa perna, que eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Nós vamos começar assim. Com o zigue-zague bem pequenininho, aqui perto do serrilhado. Bem aqui no limite do serrilhado. Não vamos fazer por cima do serrilhado, né? Tem que fazer nesse limite aqui do serrilhado. De que forma, olha. Eu marquei aqui. Aí nós vamos prender aqui na máquina e faz isso. Fez isso, olha. Eu estico o elástico para ficar da mesma largura aqui da lycra, né? Aí eu prendo com o dedo, quando eu estiver costurando. E vou costurando assim. Esticando para cá e puxando um pouco para trás. Eu ensino isso em todos os meus vídeos de lingerie, tá? Então, vamos para a máquina. Quando eu fizer isso, nós vamos fazer igual a que eu fiz aqui na parte traseira. Vou desvirar e passar um zigue-zague. Eu vou usar o serrilhado. Mas vocês podem usar o zigue-zague normal também. Que fica muito legal. Então, vamos lá. Então, gente, vamos lá. Olha, eu coloquei aqui pela lateral, né? Onde tem a costurinha. E aqui está a primeira marcação. Então, como eu falei para vocês, eu vou esticar assim, olha, junto. Que fique da mesma largura da lycra. Vou esticando e prendo com o dedo até onde eu vou costurar. Vou prender aqui. Pronto. Aí eu vou começar. Observe, eu vou pressionando aqui para trás e para frente também. Continua aqui de novo. Onde está essa marcação. Então, eu vou puxar novamente para não ficar de qualquer forma enrugada, né? Não pode. Vou prender com o dedo e vou continuar. Olha, eu pressionando para trás e para frente. Continua fazendo a mesma coisa, olha. Está aqui a marcação, vou esticando e prendendo com o dedo até onde eu vou costurar. Então, eu vou prender com o dedo até onde eu vou costurar. Então, eu vou prender com o dedo até onde eu vou costurar. Agora vamos dobrar assim, ó, e vamos, olha o serrilhadinho como é que fica, fica assim, e vamos continuar agora, eu vou fazer o meu zigue-zague pontilhado, tá? Quem não tiver pinturado na máquina, faz o zigue-zague normal, e vou continuar puxando, não vou fazer de qualquer jeito, senão vai ficar tudo assim, ó, enrugado, de qualquer jeito, tem que ir pressionando, tanto pra trás como pra frente. Gente, na verdade, eu vou puxar agora que eu selecionei errado o ponto, eu vou colocar no pontilhado, porque eu já fiz aqui em cima, na traseira o pontilhado, eu selecionei errado, deixa eu colocar aqui. Não sei, pronto, vamos lá. Agora vai. Agora, pego aqui novamente, estico, deixo esticadinho com a laitra, e prendo. Vou continuar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Gente, ficou assim. Olha, tá? Observe uma coisa, olha aqui, olha. Não arrebenta dessa forma que nós fazemos na máquina doméstica. Então, não tem problema. Ah, não tem uma máquina para ganhar elástico. Pode fazer na máquina doméstica, não tem problema. Olha, ficou muito bonitinha. Quem quiser, coloque um fetilho aqui, né? Cavadinha. Fica bem bonitinha. Ela é cintura alta, tá? Então, gente, calcinha pronta. Deixa os comentários de vocês. Tá? Obrigada por estar aqui comigo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.